Deixa eu responder aqui, é só Que tipo de aspirador de pó você usa? Estou precisando de um Então eu uso um... É um daqueles, sei lá, semi-industriais Acho que é da Schultz Sabe? Ele tem um baldinho assim de aço De metal ali, não sei o que que é E eu adaptei um outro tonel embaixo Só pra caber mais serragem e tal Mas ele é um, acho que de 1300 watts Ajuda muito, principalmente na lixadeira Na rota orbital, que daí eu fiz uma adaptação ali Com mangueira mesmo, de aspirador Faço a conexão, então não fica aquele pó todo Saindo da rota orbital, ajuda bastante Mas hoje eu já sinto necessidade De um coletor de pó mesmo Que eu quero botar na oficina nova Um coletor de pó profissional E fazer toda a ligação nas máquinas Ainda não vai ser isso agora Porque a gente ainda tá terminando de montar lá De arrumar tudo na oficina nova também Mas esses tipos de aspirador já aguentam Geralmente, tá? Esses que até pegam água, sabe? Eles são melhores pra esse tipo de coisa Porque eles aguentam mais o motor ligado Por exemplo, eu testei um uma vez Com um muito menor, assim, meio que de casa Ele até puxa bem Só que ele tem um reservatório pequeno E o motor não aguentou Tipo, porque ficou ligado duas horas Três horas lixando ali Que a gente fica fazendo abridor Essas coisas E aí o motor já era Esse da Schultz Acho que é Schultz o meu Tá aí, uns cinco anos rodando Tá aguentando Tá aí, uns cinco anos rodando Tá aí, uns cinco anos rodando Tchau